E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Essa rima até foi boa, não deu pra entender. O Apolo não tá à toa, e ele vai responder. Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. Cê só fala da minha história, tô no caminho. Brunão MC, jeito errado é mentido igual você, meu mano. Enquanto cê assistia, atendei golpinho. Por isso truta, que agora cê perde pro Brunão. Até porque elas têm respinhação demais. Foi eu que falei da sua história, eu não tô falando nada. Eu só tô desenvolvendo. Cê se garante com o que cê já fez. Não se garante com o que tá fazendo. Vou ter que só falar isso, meu mano. Você vai virar presunto. Faz oito anos que cê rima. E oito anos cê tem o mesmo assunto. O mesmo assunto, papai. Cê que puxou. Cê não elabora. Como que eu não me garanto. Eu vou te enterrar e me garanto agora. É pra você entender. Cê tá ligado, meu mano. Rima, você não consome. Esse verso é pra você entender. Que eu me garanto com o meu coração. Ele só garante com o que cê errado. Mas esse cara não é inteligente. Sou diferente. Eu me garanto com você. Vem aqui na minha frente. Entendeu? E esse cara agora eu vou falar. Você se garante com o que cê errado. Eu te garanto, viveu que vou te matar. Eu entendi o seu verso. Só que ficou no quase. Porque se o Brunão não fica morto. Cê não passa pra próxima fase. É. É por isso que eu mando bem. Em cima dessa batida. Vou ter uma batida. Por isso, meu mano. Que eu vou assumir. Se eu acaso com a sua vida. Eu passo pra próxima fase. Porque o Brunão é um cara aqui que só fala. Então eu vou fazer o seguinte. O Brunão e o Cândido chegam na mesma bala. Cê não pegou desse jeito. E agora sem não rimar nem por dois. E nem por um. Os dois vão pra amalar como um. Cala a boca. Eu te atropelo de triciclo. Cava mais umas 10 covas. Pra você guardar meus títulos. Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando isso assunto? Ah, eu vou gravar um títulos sim. Eu vou gravar tudo. Vou gravar tudo aqui na sua vida. Vou gravar mais umas 200 covas. Pra você guardar suas rimas que é repetida. Duas semanas. Duas semanas não anima. Duas semanas, mano. Toda isso não anima. Boa salva de balas. É, papai. Bagulho louco. Vamos lá. Com vocês. Barulho para as rimas gigante. Vamos para a basque. Vamos para os judaços. 3, 2, 1. Sempre que eu subo no palco é pra mensagem ser passada. Pra fazer meu freestyle e a história fica marcada. Vem com a última ficha da hora caminhada. Agora caiu a ficha que a vida não é só rissada. Eu escuto meu palco pra bastar uma mensagem. Cala sua boca que esse papo é viagem. Eu escuto uma imagem que é rico e de quem é nobre. Mas eu quero que se foda vocês são papo de pobre. O meu papo de pobre demorou no improvisado. Pelo jeito esse cara já tá todo emocionado. Subiu pra sua cabeça. Você não é periferia. Não critica os pobres. Se você já foi um pobre o que é. Aí. Subiu pra sua cabeça. Calma, calma, calma. Aqui não diferença. Eu vou falar um bagulho. Aqui a ideia é pouca. Aqui subiu a cabeça. Aí caiu da boca. Aí na moral. Você calou, caiu da boca. Aí na moral, parceiro, eu vi que sozinho nem é louca. Falou que subiu pra cabeça. Acho que não. Você subiu pra cabeça. Pois tirou seus pés do chão. É porque o sonho me ensinou a que cê não é louca. Depois de bolado virou fumaça e subiu pra culpa. Aí. Então cê tá ligado, passou vergonha. Gosto mais do que ela ganha. Fala aí quem do campo do maconha. Da hora, brother. Agora não é freestyleiro. Tentou ganhar risada e agradar os maconheiros. Você não é freestyleiro. Você só faz a graça. Paga pau de maconheiro. Hoje vai virar fumaça. Vai virar fumaça. Só que nessa pista tá ligado. O que o brinquedo te arregaça. Fala de maconheiro. Esse verso é estrofe. Só que não adianta. Cê não ganha nem na batalha da cofre. Palmas, família. Palmas. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. O ataque é o começo. Eu começo. E nessa aqui eu tô mais expresso. Tem várias coisas que significam a moeda. Pros verdadeiro é um troco. Já pros judas é a queda. Desculpa, hoje eu sou sagaz. Mesmo que exista um milhão de Jesus. Tem cem milhão de barravais. Não vindo por moeda. Sabe que essa é a raiz. Porque não foi por ela que minha alma aqui me fiz. Não foi por ela. Mas a gente corre por ela. Pra poder comprar um leite lá na favela. Ou um pão. Realmente, seu argumento regolha. A questão não é barravais. E qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a minha escolha? Nunca vira minha folha. Você quer comprar um pão? Mas cê ficou na escolha. Eu nunca compro pão. Nessa aqui eu componho. Sou padeiro. Não tô fabricando a fábrica de sonho. Eu mando um salve. Mas agora vira a fábrica de cadáver. Cê tá entendendo? Lá tem pão e tem bolo. Um comisão, um comisão. Hoje ele fica sem miolo. Eu fico sem miolo. Essa é minha disciplina. Se aquela é pé, a coroa, a miola que tá pra cima. Aqui tem o pão. Cê sabe que agora embaça. Eu quero um rap na rua. Pra ninguém manipular a massa. Ninguém manipula a massa. Mas, sinceramente, a gente te amassa. É diferente a massa que acontece na quebrada. Cê é massa de pão e eu modelo na porrada. Cê é modelo na porrada. E não agora a mão não ganhou. A porrada na minha vida que me malvou. Pode me dar porrada. Isso me torna incrível. Que eu rimo igual. Põe que eu não pauta. Eu sou imbatível. Mão pra sua milha. Que que falha isso? Eu sou ioga, mas você não tá no nível. Pra ganhar do spike vai ter que mostrar que isso é um MC flexível. Enquanto eu vou te mostrando que o flow é de navalha. Vai ter que se desloubar pra ganhar nessa batalha. O flow é de navalha. Isso que geral viu. Já que o flow é de navalha, a sua vida tá por um fio. Sei que você não pode crer. E pra baixar o nível, eu sou pra cega de você. É na moral, meu mano. Por isso você se arrepia. Minha vida tá por um fio. Mas eu curto essa energia. Enquanto eu posso reto por aqui, não pode vá. Cuidado com esse fio, que é o MC que vai forcar. Ele fala de energia, que coisa engraçada. Logo com ioga, super choque. É energia pra quebrada. Tem que ir. O, 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 o. É energia, ioga aqui tá de lacoste. Orochi não é seu estado, então vai sentar no top. É na vida, você vai pro SUS. Eu vou pro pote, senão meu mano eu trago a luz. Eu mostro pra você que cê é fraude. Super choque no bueiro. Eu vim de baixo porque eu spack é underground. Vem que é underground, né, cuzão? Já que cê vem do bueiro, só que é de ratão. Só que é do bueiro, só que eu mostro o argumento. É na lata de lixo que tá, pode ser maradito. É, lá vai ver. Eu faço rap, colorio. Preto e branco, pintando a lata de gente. Quando eu faço rap por aqui, inteligente. Jet amarelo, para platinar teus dentes. Preto e branco, tá linguado, eu vou nas feio. Tipo a parede braga, o bicho nas faz aqui nessa parede. Tô entendendo, agora que eu te esmoco. É que eu vim de MC preto pra bater no MC de branco. Palmas pra batalha, sua amiga. Palmas pra batalha. Vai aí, mano. Terceiro! 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 Mano, na moral, não paga o papo, a Robocop. Por isso que, na verdade, eu não sou bolsa de madame. Você falou que é o super choque. É dentro da sua mente, seu sistema é empipane. Aí, meu mano, você vai passar vexame. Você não entendeu porque você tá atrasado. Você falou que a vida dele é por um fio. Hoje você vai morrer por esse fio desencapado. Só que, na verdade, não me caça. Fiat aqui, tô na minha frente. Mano, você nunca se ajudei. Na verdade, está sem ele. Você falou que o sistema é empipane, é maluqueiro. Nós só lutas contra ele, cara. Tá ligado na batalha, que o yoga manda pra Marte. Você tá ligado, mano, que o yoga aqui te parte. Você fala de sistema, não a luta não faz parte. Por isso que eu sou um fio desencapado, meu mano. Você sabe, eu vou te ensinar. Aí, não tem problema, eu vou lutar contra o sistema. Mas pra lutar contra ele, eu preciso me infiltrar. Por isso que eu sou um soldado infiltrado. Aí, meu parceiro, eu vou dizer pra você. Hoje você vai ver eu explodir o sistema de fora pra dentro. Sem eles nem olhar pra perceber. Tá tranquilo? Você tá iludido. Que na batalha eu vou explodir, você tá perdido. Enfim todo o sistema, só desfimto na minha mente. Que se entra na minha mente, garoto, você tá fudindo. Tranquilo? Tá ligado que você decora? Quer explodir o sistema por dentro? Só que eu te mato de fora pra fora. De fora pra fora. Percebi que agora você não tava a representar o underground. Mas a CMC que é fraude. Se eu entrar dentro da sua mente, ela acessora o meu playground, caralho. Por isso mesmo que você sabe que veste a carapuça. Com você, são altos e baixos, seu brinquete montanha-russa. É pregado estipulado com esse Jackson. Se eu sei que você não entendeu o que tá acontecendo, o que tá acontecendo é o pregado do Pestidex. O tempo tá passando, você não tava anotando, você brincando e você morrendo, caralho. Você tá ligado que aqui você tá fudido? Então entra no Playground, amigo. Porque tu te matou, você sabe que é desvestido. É verdade, só que isso não é planela. Você sabe que a gente representa o grito da favela. Eu brinquei com a morte. Dando que eu brinquei com a morte, eu perdi o medo dela. Por isso que agora a mano você esclarela. Você não sabe bem porque você tem asma. Enquanto a MC brinca de brincar com a morte, eles têm medo de entrar no Três Fantasma. Tá tranquilo, Milly Mad? Essa rima é tão clichê, não vai perceber. Você fala que brincou com a bote, tipo o Milly Mad. Como a Rima é clichê, eu deixava pra você. Então, só que você pega atenção, por isso que tá empolgado. Você tava brincando com a morte, ela segurou minha mãe e pediu pra dar do meu lado. Vamos lá, sua amiga! Aaaaaaah!